Novos Zenfones no Brasil, a Google espionando você, PUBG Mobile e muito mais. Esses são os destaques da edição de 17 de agosto de 2018, do Hoje no Tecmundo, seu resumo diário de notícias de tecnologia. Eu sou o Newton Kleina, o Danilo Amoroso tirou uma folguinha, fica tranquilo que é só um dia. Então deixa o like já pra não esquecer, e eu já adianto que a curiosidade histórica do dia tem a ver com CDs, coisa que muita gente nem usa mais. Mas primeiro, vamos para as notícias. A Asus oficializou em um evento na última quinta-feira a chegada da família de smartphones Zenfone 5 no Brasil, Tecmundo esteve lá. Ao todo são cinco modelos, alguns com mais de uma variante. O Zenfone Max Pro tem Android puro, tela de 5,99 polegadas e bateria monstra, com preço entre R$ 1.349 e R$ 1.549. O Zenfone 5 Selfie tem corpo de vidro com bordas metálicas e foco em fotografia com quatro câmeras. Ele sai por R$ 1.499 ou R$ 1.349, em promoção até o dia 19 de agosto. O Zenfone 5 Selfie Pro tem design e câmeras similares ao anterior, mas tem um hardware mais poderoso. O valor é R$ 1.699. Já o Zenfone 5, só cinco mesmo, é um intermediário premium, com câmera traseira dupla notch e chip Snapdragon 636. Ele sai por R$ 1.999 ou R$ 2.249, dependendo da versão. E olha, tem promoção para quem levar um Zenfone antigo na loja para trocar. Por fim, o Zenfone 5Z, que veio para cá também ao top de linha, com câmera e funções inteligentes, Snapdragon 845 e até 8 GB de RAM. Os preços vão de R$ 2.499 a R$ 3.339. A fabricante ainda confirmou uma parceria com a turma da Mônica para lançamento de Zenimoges, papéis de parede e capinhas personalizadas. Inclusive, o nosso review do Zenfone 5 já está no ar lá no site do Tecmundo e aqui no canal. Confere lá. Todos eles começaram a ser vendidos ontem mesmo, dia 16, com exceção da versão de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento do Max Pro. A Google confessou que rastreia os usuários de Android e de iOS, mesmo que eles desliguem a localização do aparelho. A situação era a seguinte. Primeiro, a empresa foi acusada pelo site especializado Quartz de não deixar de guardar o seu posicionamento, mesmo que você desative essa função no seu smartphone. Acontece que isso é verdade, sim, mas agora a marca deu a explicação, o ponto de vista dela. Olha só. Quando você desliga a opção histórico de localização, nem tudo para. Os serviços de localização do Google, a pesquisa, o Maps e o Buscar Meu Dispositivo continuam registrando o seu movimento e o seu histórico. Antes, os textos oficiais da Google diziam que o histórico de localização desligava absolutamente qualquer rastreamento, o que era mentira. Eles agora foram atualizados e toda essa explicação da empresa que eu acabei de falar foi adicionada. A concorrência entre PUBG Mobile e Fortnite em tablets e smartphones continua pegando fogo. A mais recente notícia é que a versão móvel de PlayerUnknown's Battlegrounds atingiu mais de 100 milhões de downloads em só 4 meses. Os dados foram revelados pela PUBG Corp e a Tencent, que é uma desenvolvedora chinesa que cuida do porte. Os dados só englobam os chamados mercados internacionais. Isso deixa de fora países como Japão, China e Coreia do Sul, que com certeza baixaram em massa o game. Além disso, as companhias revelam que o título atingiu uma média de 14 milhões de jogadores ativos por dia, desde quando ele foi disponibilizado. Os dados financeiros da receita gerada não foram revelados, mas devem ter sido mais que positivos. Vale lembrar que o rival Fortnite ainda está em fase beta no Android, mas já é sucesso no iOS e em breve deve registrar números altíssimos também por lá. O Gmail está ganhando um novo modo confidencial para smartphones. O recurso de modo confidencial para PCs já tinha sido ativado em abril, mas só agora ele foi liberado para dispositivos móveis com Android e iOS. Caso você não se lembre, essa é aquela novidade que traz vários recursos de segurança para o seu e-mail. Com esse modo, você tem um temporizador que destrói mensagens na caixa de entrada do destinatário, impede a cópia ou então o encaminhamento de e-mails, restringe o acesso aos anexos e ainda cria um sistema de autenticação dupla por SMS para autorizar acesso de outra pessoa ao conteúdo de uma mensagem. É claro que esse sistema não é infalível, já que você pode só tirar um print ou então uma foto da tela sem problema nenhum e a criptografia não é ponta a ponta, o que significa que a Google mantém os recados armazenados nos seus servidores por conta própria. Mas se você confia na empresa, é uma boa para caso você troque muitas mensagens privadas ou com informações confidenciais, como é o caso de quem usa o e-mail para comunicação corporativa. A Apple vai atualizar a linha de iPads em 2018, mas isso não deve incluir a família Mini. Pois é, segundo o site Digitimes, a Apple preparou para setembro um grande evento focado em hardware para mostrar não só os próximos iPhones, como é tradição todo ano, mas também dois novos iPads, um MacBook de menor custo e finalmente o carregador sem fio AirPower. Os novos iPads seriam da linha Pro, teriam telas de 11 e 12,9 polegadas, bordas mais finas e entrada USB-C. E essa informação e esse rumor vem acompanhado da notícia de que a família iPad Mini não terá novos integrantes e até por isso mesmo, o modelo de 2015, de 7,9 polegadas, vai continuar no mercado. Você gosta da duração da bateria do seu celular? E pior, não aguenta mais esperar a recarga, que pode demorar horas e horas? O site Phone Arena montou um ranking com o tempo médio de recarga dos diversos aparelhos que dizem ter algum sistema de recarga rápida para determinar qual deles vai até os 100% mais rapidamente. Olha só, foram avaliados 39 aparelhos lançados entre 2017 e 2018 na proporção de mAh recarregado por minuto. O líder é o Huawei P20 Pro, que leva 90 minutos para recarregar totalmente os seus 4.000 mAh. Em segundo vem o OnePlus 6, que demora 80 minutos, mas é para recarregar 3.300 mAh. A lista completa você confere lá no site do Tecmundo, inclui um Huawei Mate, dois da linha Honor, outro OnePlus e dois da Samsung. Em 17 de agosto de 1982, a Philips, em parceria com a Sony, começava a fabricação das primeiras unidades de Compact Discs, ou CDs, em sua fábrica na Alemanha. O modelo de estreia que saiu de lá era da Polygram, e era nada menos que o álbum The Visitors, do grupo sueco ABBA. Eles só chegaram nas lojas em novembro daquele ano, e 150 títulos foram lançados de uma vez só, a maioria de música clássica. Os primeiros CD players, claro, também chegaram nesse período no Japão, e alguns meses depois se espalharam pelo mundo. Hoje no Tecmundo é um oferecimento de LocalWeb. E você sabe o que uma Big Tech Company faz? Quem disse hospedagem de sites, acertou, mas só um pouco. Além de ser pioneira em hospedagem de site, a LocalWeb também possui soluções completas para cloud, lojas virtuais, marketing digital e muito mais. Confira tudo no site localweb.com.br. LocalWeb, paixão por desenvolver. E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, e confira aqui embaixo o comentário fixado com todos os links para as notícias de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima!